O que essa pandemia do coronavírus prova é que a condição do homem é trágica. Para onde quer que olhe, ele contempla o que pode destruí-lo. Os cristãos sempre levaram em consideração esse fato. Para eles, a vida de um incrédulo sempre foi e será um enigma. Os que creem nas promessas do Evangelho não sabem como alguém pode viver-se uma esperança adequada, suficiente para atender às aspirações do espírito humano. Blaise Pascal, pensador francês, escreveu, abre aspas, é preciso ter a alma muito elevada para compreender que não há satisfação verdadeira e sólida, que todos os nossos prazeres não passam de vaidade, que os nossos males são infinitos, que, finalmente, a morte que nos ameaça a cada instante deve colocar-nos infalivelmente, dentro de poucos anos, na terrível necessidade de sermos eternos ou aniquilados ou infelizes, fecha aspas. Pascal, como poucos pensadores, descreveu o caráter ambíguo da condição humana, sua grandeza e a sua miséria que ironicamente coincidem, abre aspas, A grandeza do homem é grande na medida em que ele se conhece miserável. Uma árvore não se conhece miserável. É, pois, ser miserável, conhecer-se miserável. Mas é ser grande conhecer que se é miserável. Todas essas misérias provam a sua grandeza. São misérias de grande senhor. Misérias de um rei destronado. Numa palavra, o homem conhece que é miserável. Ele é, pois, miserável, de vez que o é. O homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza. Mas é um caniço pensante, fecha aspas. Um caniço pensante. Um ser frágil e que sabe que é frágil. Como atender as demandas da alma de um ser racional e que se vê ao mesmo tempo exposto a tragédias das quais foge com horror? Como lidar com o receio de ter que enterrar os filhos em lugar de ser enterrado por eles? De ser abandonado pelo que ama? De se privar, mediante a morte, do convívio com alguém estimado? De perder a reputação? De ser objeto de uma escaramuça? De ser vitimado por uma doença incurável? De sofrer um acidente grave? De presenciar a terceira guerra mundial? Ou de ver uma pandemia se espalhar pelo planeta Terra? Um asteroide se chocar contra o nosso pálido ponto azul e destruir grande parte da espécie humana? E isso sem ter ninguém do lado de fora do nosso planeta para chorar. Será que as palavras que William Shakespeare põe nos lábios de um dos seus personagens estão com a resposta final? Abre aspas. Apaga a vela. A vida é só uma sombra. Um mau ator que grita e se debate pelo palco. Depois é esquecido. É uma história que conta o idiota. Toda som e fúria. Sem querer dizer nada. Fecha aspas. A mensagem de Cristo, por sua vez, nos apresenta uma forma de o homem aprender a lidar com seus temores. Ele não transmite um mandamento tão além do que o ser humano julga capaz de alcançar, sem, ao mesmo tempo, revelar a razão de ser do mandamento. Que mandamento é esse? Não andeis preocupados pela vossa vida. Cristo nunca pede do homem o que o homem não pode dar. Deus não deixaria os seres humanos sem uma saída para as suas preocupações, muitas das quais suficientemente fortes para que qualquer pessoa fique atordida. O Senhor Jesus declara, em meio aos ilimitados temores humanos, e eu fico muito feliz por poder proclamar a mensagem de Cristo. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Nessa passagem, Cristo trata de apresentar os motivos para crer da razão iluminada pelo Evangelho. Sim, há duas formas de usarmos a mente, a natural e a iluminada. A fé cristã não tem nada a dizer àquele que rejeita o Evangelho. O Evangelho provê luz. Sem a luz do Evangelho, a mente humana terá de funcionar inevitavelmente sob as influências das trevas dos condicionamentos mais diferentes impostos pelo pecado, pela maldade humana, pelo nosso egoísmo. Sem o Evangelho, o homem natural pode até chegar à conclusão de que Deus existe. O que ele não conseguirá jamais será conceber um Deus confiável.